Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Nilton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos ver a dica de inglês de hoje. Você conhece a expressão half-baked? Half-baked! Usamos half-baked para falar de algo que não foi bem feito ou bem planejado. É o famoso nas coxas brasileiro. O problema com Mike é que suas ideias são mal planejadas e não podem ser usadas. The trouble with Mike is that some of his ideas are half-baked and can't be used. The trouble with Mike is that some of his ideas are half-baked and can't be used. Ele acha que é um poeta, mas só escreve poemas mal feitos. He thinks he's a poet, but only write half-baked poems. He thinks he's a poet, but only write half-baked poems. Jerry criou mais um de seus esquemas mal feitos de gerar milhões de dólares, mas não é possível que funcione. Jerry has come up with another of his half-baked schemes to make millions of dollars, but it can't possibly work. Jerry has come up with another of his half-baked schemes to make millions of dollars, but it can't possibly work. Very good for out! Faça uma frase com half-baked nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal aqui no YouTube. Melhore seu inglês. Nós estamos agora com aulas ao vivo em inglês transmitidas para todo o Brasil e mundo. E nos siga no Instagram, Facebook e no podcast Melhores em Inglês. Procura a gente lá no iTunes para aulas particulares de inglês por Skype. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Até aqui um grande abraço and see you next class. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus